Saudações a todos e todas os participantes do 17º Congresso Brasileiro de Medicina da Comunidade. Meu nome é Gabriel Oliveira, professor de Medicina pela Escola Multicampo de Ciências Médicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E junto com Manoel e Gomes, escrevi um trabalho intitulado Longitudinalidade na abordagem de casos complexos na atenção primária à saúde, um relato de casos. E para início de conversa, quando a gente está na atenção primária, diagnóstico, diagnóstico etiológico, a doença, se torna objetivos secundários. O indivíduo, a família, o contexto que está inserido é o nosso foco. E para isso a gente usa de ferramentas para otimizar o nosso processo de trabalho. Um método clínico centrado na pessoa. Ele permite que nós, junto com o paciente, elabore um plano conjunto para que a gente possa manejar os problemas. Nesse sentido, o objetivo do nosso trabalho é discutir sobre a resolutividade da atenção primária à saúde e o uso do método clínico através de um caso clínico. A experiência que a gente relatou se passou ainda em 2021, quando eu era estudante do sexto período. EMS do sexo feminino, 59 anos, casada, evangélica, natural e procedente de Caicó. Chegou para a gente com uma dor importante em região de baixo ventre, uma dor pélvica. Há três semanas, tinha corrimento e ardência associado e estava causando bastante sofrimento. Nós fomos aplicando o método clínico e foi entendendo melhor quais eram as ideias que ela tinha acerca dos sintomas que ela apresentava. E ela referia que tinha medo, porque a mãe dela tinha tido câncer de colo de útero no passado e ela estava preocupada que poderia ser, se poderia ser a mesma coisa. Quando a gente perguntou sobre as expectativas em relação à consulta, ela pensava que com algum medicamento e também passando alguns exames, ela poderia melhorar e poderia ajudar ela. A gente acordou para fazer um exame físico. No exame físico, ela tinha dor à palpação muito importante do quadrante inferior esquerdo do abdômen. Ela também tinha linfonodos, infartados, doloridos, móveis, infossilíaca e psilateral. E ao exame especular, ela tinha hiperemia, lesões sangrantes em toda a parede vaginal, corrimento intenso e dor durante a introdução do espétulo, que fez com que a gente tivesse que interromper o exame antes mesmo de avaliar a colo de útero. E nos planos, a gente acordou ter uma conversa naquele momento, a conversa foi terapêutica. E depois a gente acordou os planos, fazer uso da ceftriaxona, azitromicina e metronidazol, considerando a possibilidade de uma doença inflamatória pélvica. Solicitamos ultrassonografia transvaginal. Ela volta para a gente em agosto com persistência da dor leve, mas ela considerava não tão importante e ainda sentia um ressecamento durante o ato sexual. Os exames que foram solicitados eram dentro do limite da normalidade e foi acordado para a paciente no tratamento, para vulvo e vaginite, porque ainda tinha um leve corrimento, ainda uma dor. E pelo ressecamento e a possibilidade de ato sexual vaginal, porque era uma mulher que tinha passado da menopausa cinco anos, a gente concordou em fazer o estriol para ela. E a gente foi aplicando o método clínico. No segmento, a paciente retorna, não para apresentar nenhum problema novo, mas para afirmar que o que tinha sido feito, tanto da entrevista, da conversa terapêutica, como também do tratamento clínico, tinha melhorado bastante os sintomas e ela se sentia aliviada. Por fim, a gente compreendeu que não foi preciso um diagnóstico etiológico da doença ou do problema que trazia a paciente, mas foi importante para a gente entender a experiência da paciente em relação à própria doença dela. Não seria tão interessante a gente apenas passar um tratamento clínico e deixar aquela pessoa ir para casa sem uma conversa terapêutica, por exemplo. A gente percebe que o acompanhamento longitudinal e a aplicação do método clínico centrado na pessoa permite uma integralidade e que a gente possa fazer planos de cuidados que satisfaçam mais ainda o sujeito. Eu agradeço a atenção de todos. Essas foram as nossas referências e até a próxima.